Qualidade, elegância, durabilidade. Talheres feitos de aço inopsis, perfeitos tanto para o uso diário quanto para ocasiões especiais. Os garfos e colheres de sopa foram desenvolvidos para proporcionar durabilidade e resistência. A espessura e o brilho do aço conferem um toque sofisticado às peças, mantendo sua beleza após muito tempo de uso. Além disso, possuem um polimento especial na parte interna, proporcionando uma experiência suave e confortável ao utilizá-las. Aproveite a qualidade que você merece. Link nos comentários.